A CIDADE NO BRASIL Estou muito feliz, o Sane sempre me inspirei também nele, é um cara que já foi campeão mundial. Mas estava muito focado ali, consegui achar as duas zonas e fui feliz em conseguir passar a bateria. Vamos para a próxima e valeu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL